Oi gente, estou muito feliz que vocês estão aqui para mais um vídeo e hoje é dia de estudar e organizar muitas coisas, então bora que eu tenho muita coisa para fazer. Então a primeira coisa que eu fiz foi olhar na minha agenda para ver quais eram os planos de aula para essa semana, para ver se estava tudo certo, se tinha outros compromissos. E aí eu também fiz uma pesquisa, estava fazendo uma pesquisa na internet, vocês vão ver lá no cantinho mexendo no meu tablet, sobre algumas coisas aleatórias. E aí eu decidi, para não esquecer da minha pesquisa, eu decidi fazer umas anotações no post-it e colar na minha agenda. Já aproveitando o fato de que eu estava com a agenda na minha mão, então para aproveitar o tempo e tudo mais, eu já fiz isso, já anotei tudo. E o que eu anotei foram termos para mim pesquisar com mais calma depois. E nada muito sério, sabe? Coisas sobre estética mesmo, sobre estilo, essas coisas assim, que era uma pesquisa que eu estava fazendo quando eu estava tomando meu café da manhã, depois que eu dei uma ajeitada na casa. E aí eu aproveitei para anotar, para não esquecer, porque se eu não anotasse, eu esqueceria com certeza, e aí sim seria uma perda de tempo essa pesquisa, né? Então tudo certinho aí, aí eu fui para o próximo passo, né? Que depois de olhar todos os meus compromissos e tudo que eu tinha para fazer, eu fui fazer uma lista de tarefas. Aproveitei também para ligar o meu computador, que eu ainda não tinha feito isso, e eu vou usar ele muito, né? E daí vocês vão reparar que eu só coloquei três itens na minha lista. Então eu fiz aqui uma listinha, eu tenho até umas 10 horas para poder fazer minhas coisas. Então eu coloquei três coisas na lista, agora são 8 horas, para eu conseguir fazer e me sentir bem, porque se eu encher a minha lista de tarefas, eu não vou dar conta, eu vou ficar frustrada, né? Então eu coloquei aqui leitura e resumo, eu vou dar uma olhada no material da aula de hoje e amanhã, hoje é quarta-feira, né? Dia de dar aula e amanhã, quinta, eu vou pela manhã. Então eu tenho que me preparar hoje e pós-graduação, que eu preciso ler, ver se entrou disciplina nova, porque a ideia é que todo mês entre, né? Novas disciplinas, um novo conteúdo. Então eu vou dar uma olhada nisso também. Então vamos começar. Eu coloquei aqui nessa ordem, mas eu não vou seguir essa ordem, tá? Eu vou começar olhando aqui no computador se eles já colocaram coisas novas na minha pós-graduação, que é o que eu estou afim de fazer agora. E aí em seguida eu vou olhar o material que eu já fiz para a aula de hoje, ver se está tudo certinho, e da aula de amanhã, que eu também já separei. E depois eu vou ler o livro. Então eu olhei, não tinha nenhuma nova disciplina na minha pós-graduação. Então eu comecei a estudar sobre ética, ética na pesquisa. Mas aí eles colocaram, deram uma introdução, né? A ética, colocaram os princípios da ética, que são regras, basicamente, né? Que definem algo certo ou errado. Também mostrou a diferença de ética e moral. Normalmente a moral, ela é mais pessoal. E você desenvolve a moral baseada na sua educação, desde a infância, princípios que foram ensinados a você. E a moral, ela pode, sei lá, de repente decidir que alguém é melhor por causa da cultura, do credo, da escolaridade, enfim. Mas a ética é algo definido por uma organização ou pela sociedade. Já a moral, ela pode ser questionável como algo normal ou não. Agora que eu terminei essa parte de... Ah, eu vou até colocar minha nota aqui, ó, que eu tirei oito. Na minha disciplina. Ética e responsabilidade social e profissional. Então introdução à ética já foi. Tá? O próximo vai ser ética geral. Então já estudei um pouco da minha pós. Não entrou disciplina nova aqui. Só as que já estavam mesmo. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Essa aqui que eu já cumpri. Metodologia da pesquisa do trabalho científico. E ética e responsabilidade social e profissional. Eu deveria ter entrado mais uma aqui, eu acredito. Mas talvez ele esteja esperando eu terminar essa, né? Pra colocar uma nova. Enfim. Então é isso aqui pra hoje. Agora sobre as aulas, eu anotei aqui na minha agenda, no último estudo de vlog da semana passada. Acho que saiu quarta-feira da semana passada mesmo. Eu anotei aqui, ó, os dias de aula. Que hoje é dia 30 e amanhã é dia 31. Então vai ser o plano de aula número 5, o de hoje, né? As duas aulas de hoje. E de amanhã vai ser o plano de aula número 7. Aí a gente abrindo aqui o caderno. Planos de aula. Esse aqui vai ser o de hoje à tarde, né? Que a gente vai aprender vocabulário de escola e família. Então tudo que envolve o ambiente escolar e a família, que já tá prontinho. Inclusive o material teórico tá aqui. E o de amanhã vai ser o número 7. Que eu ainda não fiz o plano de aula, tá vendo? Enumerei aqui. Enumerei 7, mas ainda não fiz. Vou fazer isso agora. Então eu comecei a construir o plano de aula, da aula de amanhã, né? Do dia 31. Aí eu peguei esse livro didático, que é o que eu tô usando como material de apoio. Então eu copiei do livro o tema, tá? Eu já peguei o do livro, que já tava pronto pra facilitar a minha vida. E eu gosto também de olhar bem o livro, assim, todo o conteúdo que o livro tá oferecendo. Porque é baseado nesse conteúdo que eu vou desenvolver os objetivos da aula, que é o objetivo geral. Do que que vai ser ensinado? O que que elas vão aprender? Qual é o ganho que eu quero que as crianças tenham durante essa aula? Esse vai ser meu objetivo geral, né? O objetivo específico são passos menores dentro do conteúdo que vai ajudar a alcançar o objetivo geral. Daí também, baseado no conteúdo encontrado no livro, é que eu vou desenvolver a metodologia do ensino. Que eu vou definir qual vai ser. E também os materiais que eu vou usar e os procedimentos, tá bom? Então, anotei tudo. Isso é muito importante, porque aí quando eu entrar em sala de aula, eu já vou saber exatamente o que eu tenho que fazer. Eu não vou ficar pensando no que que eu vou falar, no que que eu tenho que explicar, no que que eu quero que as crianças aprendam. Eu já vou chegar lá pronta, entendeu? Pra que os objetivos sejam alcançáveis. Gente, agora eu terminei, né? De ver as questões da aula de hoje à tarde e de amanhã. Eu já tinha adiantado muita coisa semana passada, então foi bem rápido. E agora eu vou ler um pouco do meu livro, meu tempo tá vencendo. Hoje à tarde eu tenho um médico e depois eu vou dar aula, né? Então, eu preciso resolver tudo pela manhã. E eu, mais cedo, coloquei roupa pra lavar. Inclusive, tá lá na máquina, já deve estar quase centrifugando. Eu dei uma varrida no chão, dei uma organizada na cozinha antes de vir pra cá. Por isso que eu acho que eu comecei, já era oito, né? Senão eu teria começado um pouco mais cedo, teria tido mais tempo pra organizar essas coisas. Mas fazem parte da vida, né? É muito legal essa ideia de você romantizar os estudos, a vida de um estudante ou a sua vida profissional. Mas a gente sabe que a realidade, ela tá indo ter como fugir dela, né? Embora a gente queira que tudo seja sempre lindo, não dá pra ser o tempo todo assim. Então, eu já fiz várias tarefas domésticas. E eu preciso fazer ainda mais, depois desse meu tempo de estudo, mais coisas relacionadas ao trabalho. Então, eu vou ler. Não sei se eu vou conseguir fazer algum resumo hoje do livro que eu tô lendo de didática, né? Do Albânio. Mas, de qualquer forma, eu vou comentar com vocês tudo de interessante que eu leio, como eu fiz da última vez, né? Então, nesse capítulo, nesse primeiro capítulo, o Albânio falou sobre a prática educativa. Que não existe sociedade sem prática educativa. E não existe prática educativa sem sociedade. E aí, ele colocou a educação no sentido amplo, né? Que ocorre no meio social. No sentido estrito, que ocorre dentro de uma instituição. Também mencionou a educação não intencional, que tem esse contexto social. E a intencional, que é a educação escolar. E também falou sobre alguns métodos, técnicas, lugares. Sobre a educação formal e a educação não formal. É um livro bem agradável. Então, eu parei com a minha leitura aqui. Já deixei marcadinho pra reiniciar daqui da próxima vez. Gente, quem assistiu meu vídeo do Bullet Journal, foi o vídeo que eu postei ontem. Me perdoem, porque eu não mostrei o resultado final. Então, eu vou mostrar rapidinho aqui nesse vídeo. E vou deixar fotos lá no Instagram também. Então, me segue lá. Tá aqui o arroba. Pra vocês conferirem de perto. E me perdoem mais uma vez, tá? Então, essa é a capa geral do meu Bullet Journal. Eu fiz aqui uma brincadeira, né? Com os nomes das minhas redes sociais. Scarlet. Aí, eu coloquei o Bullet Journal. Scarlet Journal. Aí, aqui eu fiz um registro do futuro. Uma visão de abril até dezembro. Coisas mais importantes que forem acontecendo em junho, por exemplo. Eu ainda não fiz. Aí, eu posso vir anotar aqui. E depois que eu fizer as minhas semanas de junho, eu vou lá no dia e anoto o compromisso. Aí, aqui. É uma página só pra poder ficar bonitinho. Pra quando a gente olhar, essa folha não tá em branco e aqui tem alguma coisa. Um pelinho mais. Então, eu peguei e desenhei aqui também margaridas, borboleta e umas folhagens. Que eu acho bonito. Aqui está a capa de abril, oficialmente. Eu queria margaridas brancas. Por isso que eu não colori. Eu tentei passar o lápis branco. Não deu certo. Quem viu o vídeo, né? Percebeu isso. Então, deixei assim mesmo. Sem colorir. Aqui está a minha página de hábitos. Aqui. Escrever no meu diário. Ler todos os dias. Treinar cinco vezes por semana. Reflexão. Que é aquele momento que eu tiro pra poder pensar na minha vida. Em algum ponto específico. Que me relaxa. Que me deixa bem. Alimentação. Comer mais saudável pra passar. Menos mal. E ser mais produtiva. E aqui um registro também do meu humor, né? Um rastreio do meu humor. Eu gosto de fazer isso aqui também. Embora eu já escreva no meu diário, como eu tô me sentindo. Aí aqui eu coloquei, pra esse mês de abril, objetivos, metas, o que quero ser. Uma qualidade nem pra desenvolver. E uma qualidade minha, né? Que eu quero destacar aqui. Porque, como eu já disse outras vezes, a gente não tem só que pensar em melhorar. Mas a gente também tem que valorizar aquilo que a gente é. Lista de desejos pro mês. Eu já tenho até umas coisas pra pôr aqui. Ai, meu Deus. Lista de desejos envolve gastos, gente. Na maioria das vezes. E um sonho. O sonho não envolve gastos. Só envolve esforço mesmo, pra alcançar. E aqui, ó. São as semanas. Eu não quis dividir sete, porque a semana começa numa... O mês, perdão. Começa numa sexta-feira. Então, eu deixei logo inteiro, direto. Aí eu fiz uma gracinha aqui em cima. Uma gracinha aqui em cima dessa outra parte. E aqui a gente tem 18 dias. E aqui tem os dias finais do mês. Pra escrever aqui compromissos pessoais. Coisas que eu quero fazer. Coisas que eu tenho que fazer pra casa. Enfim. Deixei aqui. Então, esse é o meu bulletin de ano de abril. Se vocês quiserem ver os detalhes, vou deixar o link aqui no card pra vocês. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O objetivo do Estúdio Vlog é sempre dar uma animada, uma inspirada. Mostrar pra vocês o que eu tô fazendo de novo. Coisas, métodos que vocês podem copiar de estudo. E eu espero ter inspirado vocês de algum modo. Compartilha esse vídeo com um colega. Se esse vídeo já ajudou de alguma forma, tá? Divulga aí o canal pra gente continuar crescendo. Curte o vídeo. Inscreva-se. Se você tá aqui por indicação de um amigo e ainda não é inscrito, faça isso. Tenho certeza que você vai gostar de todo o conteúdo aqui do canal. E deixe sugestões nos comentários de vídeo que vocês querem ver. Do que vocês acham que tá faltando nos vídeos. que pode melhorar, tá? Que eu vou ler e vou responder todas vocês. Um beijo. Até o próximo.